Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, escorpianos, escorpianos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, vocês estão no Espaço de Gratidão, eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura coletiva e intuitiva, dessa vez não semanal, mas mensal é uma leitura para o mês de março de 2024 para vocês, escorpiano, escorpiano, tá legal? mas, claro, como a gente sempre avisa, é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressoar com todos nem tudo que eu disser aqui irá ressoar na sua energia, pega para vocês somente aquilo que é seu e assista também o seu ascendente e a sua lua, pelo menos aqui no Espaço de Gratidão no final desse vídeo tem o card lá da leitura de escorpião no mês de março de 2024 da Juliana lá no Alto Brasile lá vocês vão conseguir mais energias complementares, não perca a cita porque vale muito a pena, a leitura está muito boa, tá bom? deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é muito importante é através do like que o YouTube entende que o vídeo é bom, entrega, recomenda para mais pessoas deixe nos comentários seu nome completo para receber energia de cura reiki a quinta-feira me fala do que você achou dessa leitura, compartilha esse vídeo com alguém, ativa o sininho e para você que está chegando agora, sua primeira vez aqui, ficou curioso ou curiosa com o título ou veio aqui conhecer, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, bem-vinda você é realmente muito importante aqui para nós hoje, tá legal? fica até o final, essa é uma leitura diferente do que eu faço normalmente se você gostar da energia, se inscreve no canal, clica no botãozinho e vem fazer parte da família para você que está retornando, está voltando, é um veterano já de casa, uma veterana já de casa gratidão por você estar aqui de novo, gratidão por você voltar, gratidão por você existir e para vocês mulheres, feliz dia da mulher para você, portal de luz aqui no planeta vocês são portais de entrada aqui no planeta, gratidão por vocês existirem, gratidão infinita beleza? pensando no dia da mulher, no mês da mulher, na semana da mulher eu lancei uma promoção, tá? durante todo o mês de março, você mulher essa promoção só vale para a mulher, tá? você mulher, tem 21% de desconto em todos os atendimentos e cursos realizados aqui no espaço de gratidão na venda de interesse, entra ali na descrição do vídeo e pega o meu contato ou no comentário fixado também estará lá o meu contato para você me chamar e agendar a sua consulta ou o seu curso, tá legal? qualquer dúvida, me chama, entra em contato vamos lá então, essa semana eu vou fazer uma leitura um pouco diferente como eu falei para vocês vamos tirar aqui uma regência arcânica para o mês de março de escorpianos e escorpianas eu vou abrir todas as cartas, tá? estou utilizando vários decks dessa semana vamos lá a lua uau! muito interessante enfim, eu vou tirar todos os decks eu vou dando alguns spoilers para vocês mas depois que tiver todas as cartas na mesa a gente vai, de fato, aprofundar a leitura agora, uma regência arcânica de lua a gente está falando aí de alguns escorpianos e escorpianos precisando de se libertar de alguns bloqueios inconscientes né? alguns de vocês precisando trabalhar aí, alguns traumas, alguns medos algumas crenças limitantes para outros pode ser que a gente esteja falando né? da energia da lua daquela coisa do romantismo do amor vamos entender melhor tudo isso tá? mas o importante aqui é vocês entenderem que vocês não precisam ter medo de nada vocês são extensão e expressão divina de toda a criação tá? então trabalha essa energia trabalha a sua libertação daquilo que está na sombra daquilo que está ocorrendo tá legal? vamos lá vamos entender melhor energia profissional com o guio de tarot para escorpianos e escorpianas vamos lá vamos entender aqui não é melhor o que essa lua está querendo dizer de fato para você escorpiano e escorpiana tá legal? vamos lá salve o universo salve o amor aqui 4 de ouro de escorpianos e escorpianos e escorpianos e escorpianas a gente tem todos os elementos nós temos terra nós temos ar nós temos copo e nós temos paus terra ar água água e fogo tem uma vitória ser alcançada aí mas você vai precisar prestar atenção na escolha que você vai fazer, tá? vamos entender melhor daqui a pouco vamos ver energia financeira de escorpião dinheiro na vida de escorpião durante o mês de março de 2024 tem um cão aqui tem uma proteção aqui para vocês, hein? vamos lá e eu vou dizer para vocês tá esse 4 de ouro aí no começo desse profissional tem uma energia aqui de vocês desapegarem de algo para vocês conseguirem fazer uma boa escolha para depois eles se arrepender, tá? uau muito interessante energia do dinheiro é por aqui para escorpianos e escorpianos o que que tem aqui? a cigana o cigano o chicote caraca quanto número 1? vocês percebem? 29 dá 11 28 dá 1 chicote é 11 e nós temos o 31 o sol é que leiturinha, hein? escorpião o que que está acontecendo aí? vamos lá vamos entender melhor energia afetiva, amorosa, sentimental para escorpião vamos ver no amor o que que tem reservado para você aí escorpiana, escorpiana no dinheiro no dinheiro sinceramente eu ainda vou ter que olhar aqui para entender exatamente mas a cigana o cigano e aí a gente entende já que é muito importante que a energia da receptividade da atividade estejam equilibradas e harmonizadas masculino e feminino também tá que interessante energia afetiva, amorosa, sentimental para escorpianos e escorpianas que interessante e ó detalhe detalhe na leitura financeira de vocês tem 3 ases ai de espada ai de copa e ai de ouro uau energia afetiva, amorosa sacerdotisa enamorados 3 arcanos maiores uau 4 tem imperatriz aqui gente caraca gente vamos lá energia final aqui conselho final com ganete é para você escorpiana, escorpiana muito interessante galera e ó já vou dizer para vocês que aqui no campo afetivo amoroso, sentimental é arcano maior 4 arcanos maiores a coisa não está muito no seu controle tá se preparem tá aqui inclusive inclusive a gente tem um conto de vidas passadas aqui tá pessoal temos um conto de vidas passadas aqui para escorpianos e escorpianas e que nós temos aqui prosperidade que é uma carta que inclusive saiu também para touro se você tiver conexão com touro ou se você né tem touro forte no seu mapa vai lá dar uma olhada tá que interessante que leitura hein escorpião tá profunda essa leitura de vocês viu bem profunda caraca energia oráculo do espírito animal para você escorpiano, escorpiano aí em guia devida as suas ideias é galerinha vamos lá a lua de fato aqui não tem nem segredo a lua a mensagem dela é essa libertar-se dos bloqueios inconscientes ok libertar-se dos bloqueios inconscientes tá na hora de trabalhar suas sombras tá na hora de trabalhar eu os seus medos os seus traumas tá tá na hora de seguir em frente tá pessoal presta atenção porque no campo profissional o 4 de ouro com o 5 de espadas o 5 de copas aqui me fala muito sobre você cuidar das suas escolhas é dentro do campo profissional durante o mês de março para você não se arrepender depois tá cuidado 4 de ouro 5 de espadas 5 de copas para alguns pode ser aquela coisa de não não trocar o certo pelo duvidoso para outros é uma energia de você presta atenção de você alcançando estabilidade a depender aí de uma escolha que você faz tá e para outros tem essa energia de você desapegar de algo que te traz aí uma segurança que é meio ilusória 6 de paus postagem de copas lembre-se presta atenção pessoal aqui a gente tem um um grande insight alguns de vocês vão precisar fazer algum tipo de escolha dentro do campo profissional e aí vocês vão precisar ser honesto com vocês sobre se vocês sentem-se reconhecidos se vocês se o que vocês estão fazendo ou o que vocês vão fazer de fato é tem uma energia que proporciona para você condições para chegar onde você quer nós temos o nome de ouros aqui nós temos uma recompensa nós temos um ganho algum de vocês se tornando líderes olha o imperador aqui ó algum de vocês podem ter que tomar algum tipo de atitude 6 de paus página de copas muitos de vocês sendo realmente assim alcançando uma grande vitória algum de vocês sendo aplaudidos e reconhecidos pelo seu trabalho mas mais uma vez cuidado com as escolhas que 5 de espada que estão me falando de repente aí você se frustrando a depender da escolha que você faz no financeiro a cigana com o cigana aqui fala de unir masculino e o feminino a receptividade e atividade o emocional o emocional e o mental os dois tem que andar junto na energia financeira não é para você não é para você gastar irresponsavelmente mas também não é para você ficar segurando a grana a partir do momento que você equilibra harmoniza junta o masculino e o feminino mental e emocional acontece uma limpeza aí na tua vida tá se você não conseguir equilibrar os dois pode ser que alguma coisa né dê aí errado para você a probabilidade maior aqui olha só sol e livro nós temos aqui uma energia de muito sucesso de muita né de muita prosperidade durante o mês de março no campo financeiro uma prosperidade financeira muito muito bacana sendo alcançada por escorpianos escorpianas algo que traz estabilidade segurança para vocês que façam que você crie raiz profunda porém mais uma vez vai ter que cuidar do emocional e mental os dois tem que trabalhar junto para alguns escorpianos escorpianas pode ser que surja alguma ideia algum novo começo algum novo insight algo que vai transbordar o coração de vocês de alegria e dada aqui a quantidade de número 1 na leitura financeira aes de espada aes de copa aes de pausa aes de ouro detalhe o livro aqui é um 10 de ouro mais uma vez o 1 dada toda essa circunstância nós estamos falando de um de um novo início ou de um reinício aí para vocês na vida financeira eu vejo vocês voltando ao fluxo da abundância tá mas mais uma vez precisa ter sabedoria e precisa prestar atenção no coração e na mente e fazer os dois conversarem a mesma língua para que as coisas dê certo toma cuidado para não se sabotar toma cuidado para não ser emocional demais toma cuidado para não ser racional demais equilíbrio nessas duas energias dentro do campo financeiro e aí no campo amoroso a gente tem aqui ó a sacerdotisa falando aqui de cura falando de intuição tá o enamorado aqui falando de parceria tá para alguns pode ser uma escolha também tá agora quando a gente junta normalmente quando a gente junta enamorados e sacerdotisa estamos falando de encontros de vidas passadas que faz com que você se sinta muito mais forte muito mais mais poderoso poderosa mas que também exige de você um domínio dos seus instintos estamos cuidados com os impulsos tá acredite na sua capacidade alguns de vocês podem aí né achar que é a harinha demais para o caminhão de vocês tá aqui olha aqui a imperatriz o mago o as de ouro e o mundo aqui nós temos algo novo na vida afetiva amorosa de vocês algo novo nascendo aqui vocês cocriando a realidade que vocês sempre desejaram e sonharam na vida né amorosa de vocês e vocês começando aí uma relação muito duradoura muito sólida e muito próspera então presta atenção porque a energia o amor de vocês a energia do amor de vocês e mais uma vez são aqueles maiores aqui nós temos uma energia muito forte sobre você aqui vivendo uma relação espiritual aqui nós estamos falando do universo todo cooperando para que esse encontro aconteça e é um encontro de vidas passadas tá presta atenção com alguém que vocês vão conhecer ou que vocês já conhecem que vocês já tem conexão que vocês vão se conectar presta atenção em como o seu corpo sua mente seu coração fica tem algo novo lindo e maravilhoso chegando para você gente que leitura linda maravilhosa eu vejo vocês sentindo muito plenos e plenas na vida afetiva amorosa sentimental presta atenção porque tem algo aí que vai parecer até meio mágico acontecendo com vocês escorpianos e escorpianas na vida afetiva amorosa sentimental durante o mês de março temos uma energia de muita prosperidade aqui trabalhe energia energia de prosperidade na tua vida sinta-se próspero tome atitudes pensamentos comportamentos vibre na energia de prosperidade trabalhe essa energia inclusive até sobre você se libertar de sombras aí de crença limitante de bloqueios inconscientes algum de vocês aí inclusive quando a gente olha aqui prosperidade em guia aqui falando para você dar asa as suas ideias é muito sobre você realmente olhar para você com honestidade e pegar aquele pensamento aquele projeto aquela ideia que você tem há muito tempo mas que por algum motivo você não deu vida a isso seja no campo afetivo seja no campo profissional seja no campo financeiro e aqui o universo pede para que você deixe permita e atue para que as suas ideias ganhem vida que elas se materializem está na hora de tirar essas ideias esses projetos esses pensamentos do plano mental e trazer para o plano material buscar colocar esses planos em prática esses projetos em prática porque isso vai trazer prosperidade para você em outras palavras aqui também é uma energia sobre para de procrastinar para de ficar deixando o tempo passar o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos na vida está na hora de colocar as coisas para fora está na hora de tirar as coisas que estão só no plano mental e trazer para o plano material beleza pessoal gratidão infinita namastê gratidão beijo no seu coração feliz dia da mulher parabéns para você mulher como eu falei vocês são portais de luz vocês são portais de entrada no planeta terra ninguém consegue vir até o planeta terra se não for através de vocês tá quando a gente fala de ser humano no ser humano tá legal pessoal deixa seu like se inscreve no canal comenta compartilha ativa o sininho a interação a participação de vocês é muito importante aceitam a leitura da Juliana agora aqui já vai ter um um cardzinho você só clica vai lá e assiste assiste sua sua lua seu ascendente e havendo interesse em aproveitar a promoção vendi 1% de desconto em todos os atendimentos e cursos aqui no espaço de gratidão entre em contato comigo meu contato está na descrição do vídeo e também no comentário fixado beijo no coração não vai ter gratidão até a próxima arro tchau tchau